Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal 7X, Dream 7, na parada, trazendo Clash of Empire pra vocês. E a parada é o seguinte, se você é inscrito no canal, se inscreva, se você é inscrito, deixe seu like, seu comentário e ative as notificações pra que você possa estar recebendo todos os vídeos do canal 7X, Dream 7X, Dream 7 voltou ativo, vou estar falando mais pra frente pra vocês aí, o combate foi intenso, foi a expedições entre clãs, eu vou estar explicando pra vocês mais ou menos como funciona e vou estar falando um pouco aí da minha volta aí aos combates, ok? Mas antes, eu quero deixar claro que a gente tem um grupo de WhatsApp, que é a Gang Extreme, se você quiser fazer parte desse grupo, tá o link aí na descrição desse vídeo, se você quiser jogar Clash of Empire aqui com a gente também, tá na descrição desse vídeo, baixe pelo link Extreme e também temos o grupo no Facebook que é Clash of Empire Brasil, ok? No Facebook é bom lá pra tirar dúvidas, postar algumas coisas, se vocês quiserem trocar ideias, o grupo também tem lá no Clash of Empire Brasil e também temos a nossa fanpage, 7X, Dream e não esqueçam de me seguir no Instagram, beleza? Pra vocês verem minha foto lá pra vocês verem como eu sou sexo, meu Deus do céu, sou lindo demais, autoestima como? Galera, vou contar um pouco da história pra vocês aí, até uma parada um pouco engraçada, é o seguinte, quando eu vim pro Reino 175, eu vim com aquela intenção de montar uma equipe BR brasileira, ok? Montei, montei essa equipe brasileira, no entretanto, começou aquelas coisas sem como de sempre, aquele oba-oba, frenético e tal, e como eu achei que o clã estava maduro e alguns R4 que estavam, vamos dizer assim, administrando o clã, é, eu fui deixando o clã por conta dos brasileiros, entendeu? Falei, pô, já tem jogadores maduros, então não vou ter problema, só que, mano, é, problemas foram acontecendo, os brasileiros têm um grave problema de jogarem juntos, de lidarem juntos, é sempre confusão, é sempre intrigas, é sempre disse-me-disse, e acabou saindo todo mundo indo pra um clã, o outro, outros clãs mais fortes, é, sempre pra um clã mais forte, nunca pra um clã mais fraco, eu não sei qual é, qual a intenção, mas, vida que segue, fiquei quietinho aqui na minha, e acabou o clã XW se tornando um clã espanhol, parceiro. Só que nesse entretanto aí, vocês estão vendo aí que eu estou matando o clã adversário, mas eu vou estar falando ao final disso aí, fiquem vendo os ataques aí, as paradas todas, vale lembrar que o castelo meu é novo, meu castelo vai fazer três meses, então é um reino novo, é um clã, é um castelo novo, então não pode esperar grandes coisas de um castelo de três meses e alguns dias, ok? Mas voltando ao assunto, o clã, é, se tornou um clã espanhol, só como, é, são espanhóis, então eu não, a gente não conversa muito, né, não tem aquela troca de ideia, entro lá pra fazer os eventos diários, entro pra fazer alguma coisa no castelo, dar algum ajuste no castelo, e depois saio. Daí, é, eles tinham uma falsa ideia de que eu era quase que um castelo parasita, ok? Só que, é aquele lance, se lembra que eu falei com vocês, galera, a gente tem que agir com inteligência, por quê? Não adianta você ter um castelo, é, level 25, que só tem tropas T8, e fazer uma composição de marchas errada, você vai perder muito mais tropas do que matar, só se você matar aquelas fazendinhas, michurucas mesmo, então, porque você precisa de ataques, das T9s de infantaria, que são os lanceiros, que tem um range de ataque alto, você vai precisar dos besteiros T9, que tem um range de ataque muito alto, pra fazer uma composição de marcha correta, pra fazer os seus ataques. Pra isso, você precisa atingir o level 26 nos quartéis e no campo de arqueiro, pra que você possa estar evoluindo, sim, os seus soldados e desbloqueando esse tipo de tropa, ok? Daí, então, fui, consegui desbloquear, enfim, graças aos meus amigos que me ajudam, os meus farmeiros, começaram a trabalhar um pouquinho, eu consegui, com atraso, porque, na minhas contas, eu fiz uma programação, eu era pra estar no level 28 a 29 hoje, mas, infelizmente, por atraso de alguns e problemas de outros, eu não pude chegar a esse nível, então a gente tem que se virar com o que tem, ok? Dei uma prioridade, fiz as tropas T9 de infantaria, fiz as tropas T9 de arco, e fiz uma composição de marcha, que eu achei adequada, pra isso. E, pude experimentar nesse evento de expedições, que é o seguinte, um clã desafia o seu clã, ou você desafia o seu clã, o outro clã de um outro reino. Mas, para isso, você precisa desbloquear, é, alguns elementos, que é, vamos dizer assim, uma abertura do portal, ok? Pra isso, a galera tem que ficar fazendo duas ações na aliança, e pra chegar uma determinada pontuação, pra que essa pontuação desbloqueie a opção de você escolher um adversário, ou ser escolhido. Beleza? Beleza. É, acabou que o clã XWR foi escolhido, porque o clã XWR é um clã que tem pouco poder, não tem um clã com aquele poder exorbitante, é um clã com pouco poder, 500 e poucos milhões de poder ali, é, o Bruno tem mais poder do que o meu clã todo, pra você ter uma ideia, ainda sobra 300 milhões de poder ali pra ele, ok? Então, é um clã com pouco poder, então, o clã russo, do reino 177, escolheu a gente, achando que ia dar bom. Só que, quando começou o evento, eu falei, é hoje que eu vou testar tudo que eu tô começando a fazer. E eles não estavam preparados pra o evento, ok? Eles nos desafiaram, porém, a gente viu que eles não estavam preparados para o evento. Os castelos todos deles desprotegidos, eu fui lá, como vocês viram aí nos vídeos, vocês estão vendo aí no vídeo, fiz um sacode geral, zerei praticamente quase todos os castelos deles, ok? Só que eles tinham um problema, um castelo mais forte, um castelo level 26, tinham vários levels 26 aí que vocês viram aí, que eu também fiz ataques, mas tinha um castelo level 26 que era forte, com 31 milhões de poder. Quando eu falo forte, galera, com 31 milhões de poder, é pro nível de um reino novo, ok? Vocês têm que ter a sua concepção. Então, se você tá jogando no Clash of Empire há mais de um ano, e, pá, tô jogando há um ano e eu tenho 140 milhões de poder. Claro, daqui a um ano a galera vai tá com 140 milhões, com cento e poucos milhões de poder, mas são castelos reinos aí com três, com dois meses, em três a dois meses aí de idade. Então, a gente tem que ter esse parâmetro e essa informação pra ter uma noção de lógica no jogo. Então, beleza. É aquele lance de sempre. Se você pega, mais pra frente, acho que bem pro finalzinho vocês vão ver, se você pega um líder que está bem pomposo lá, bem forte, se achando tal, lá na tua colmeia, atacando-os e tal. Os meus amigos espanhóis chegaram e falaram, não, cara, esse cara tá machucando a gente, a gente tem que machucar eles. Aquelas traduções bem feitas. É esse cara aí, nesse momento agora, que espionou. Aí eu falei, o que eu fiz? Eu falei, pô, vou abrir uma mobilização nesse cara, pra ver, porque com certeza, se ele tá ali na minha colmeia, ele está com reforços, porque eu não sou bobo nem nada. Eu vou abrir uma mobilização pra ver se ele pula. Ele pulando, os reforços saem. E ele saindo, eu vou dar um kamikaze nele. Ok? Foi mais ou menos isso. A gente fez o... Eu abri o rally. Vocês estão vendo que ele tá recebendo reforços do clã dele. Mas, eu tinha quase que absoluta certeza que ele não ia defender o rally. Ele ia pular. Ok? Ele tinha dúvida se ia defender ou não. Mas, eu estava na esperança que ele ia simplesmente pular. É, foi o que aconteceu. É... Vocês vão ver mais pra frente aí que ele fugiu. Ele pulou. Após pular, ele chegou e foi pro reino dele. Pro reino de 175... 177, Milton. Só que... Ele ficou lá pensando que nada aconteceria. Nada aconteceria. Eu já estava querendo testar o meu castelo com um castelo similar. Ou seja... Eu faço sempre uma evolução diferente. Tá? Eu sempre priorizo os danos. E não tão a porcentagem. Primeiro, eu upo os danos. Danos ofensivos. Danos defensivos. Danos recebidos. E... Após isso, é... Danos de tropa. E danos recebidos de ataques de tropa. Esses daí são os lances que eu priorizo na parte de... De glória. Pra que eu possa... E de equipamentos também. Pra que eu possa tá... É... Tendo um ataque mais eficaz. Eu sempre achei em todos os jogos. Eu posso até um dia estar enganado. Ou eles podem até mudar a concepção do jogo. Que os danos sempre foram mais potentes do que as porcentagens. Às vezes valem 1% do dano. Do que 10% de porcentagem. Tá? Eu penso assim. Ok? Fiz um ataque lá pra ver se dava pra ver as porcentagens dele. Mas infelizmente não dá. Não deu pra ver. Porque eu teria que mandar uma marcha maior. Mas também não ia ficar dando kill pra ele. E... Perdi a tropa. Eu queria que ele visse as minhas porcentagens. Ok? Nesse ataque aí eu falei. Pô, quero ver que eles vissem as minhas porcentagens. Dentro do parâmetro de porcentagens. Ele vai ver se dá pra ele segurar ou não. Após esse ataque. Ele deve ter visto lá. As porcentagens do ataque que eu dei. E... É... Ele quis pular. Aí ele falou. Pô, agora ele vai pular. Eu abri um rali. Falei. Pô, se ele viu as porcentagens. Ele vai querer pular. E eu fiquei nessa esperança. Beleza? Resumo de história, galera. O cara pulou. O cara não segurou. Fui lá no outro reino. Vocês vão ver mais pra frente. Dei um kamikaze bonito dele. Dei uns dois ou três ataques seguidos. Ele pegou fogo nos três ataques. O Boge, que tá ficando fortinho pra caramba também. Que é um companheiro meu de equipe. Dei um último ataque nele. Ele fugiu novamente. Ou seja, a moral do clã foi quebrada. Se você pega o líder. Ou pega o castelo mais forte desses caras. E zera. É paulada nas pernas. Eles estão com os quatro pneus arriados. Então eles não tem muito o que fazer. Porque é perder a moral. Porque eles pensam assim. Pô, nosso castelo mais forte foi zerado. Então é zona de perigo. E foi assim durante todo o evento. Deu mole, a gente tava zerando. Deu mole, eu tava zerando. Eu acho que eu zerei cerca de 15 castelos. Os ouvintes castelos aí. Nesse, 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 nesse evento. Tá? Foi um evento muito maneiro. Foi um evento que eu curti pra caramba. E foi top pra caramba a beça. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês vão ver os ataques aí. Mais pra frente. Eu vou deixar uma musiquinha de fundo. Pra que vocês possam tá curtindo. É... O restante do vídeo. O restante dos ataques. Ok? Se vocês querem os relatórios. Eu posso postar esses relatórios. Na... No Clash of Empire Brasil. De novo. Tem um grupo do Clash of Empire Brasil no Facebook. Temos o grupo da Gangue Extreme. No WhatsApp. Temos a página do... Seven Extreme no Facebook. É fanpage. E me tem lá no Instagram. Tudo está na link na descrição desse vídeo. Se você quiser jogar. É só baixar pelo link do vídeo também. Ok? Se vocês querem mais esclarecimentos. Sobre esse evento. Mais detalhados. Se vocês tiveram combate maneiro. Digita aí no vídeo aí. Pra que eu possa tá estudando. O assunto. E passando um vídeo totalmente informativo. E irado. Pra vocês. Valeu galera. Tamo junto. Valeu. Fui. É nóis. Bora essa. Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL